A expectativa para quem é a gestão, onde aqui envolve todas as secretarias, que a gente desde já quer agradecer a todos os funcionários, principalmente aqueles que trabalham, que é mais do DAE, envolvido também a saúde que envolve aqui dentro, e a Secretaria de Obras que faz isso aí juntamente com os eletricistas, tudo isso aí para montar essa arena e montar esse palco. A expectativa é grande por quê? Você falou tudo, por ser um show gratuito. Então você vai em outra cidade, como foi agora a Rondonópolis, fiquei sabendo, um show que vai tocar aqui hoje mesmo, Matheus e Cauã, parece que foi R$ 200,00, e aqui a população está aberta. O cara pode vir, mas ele vai usar uma praça de alimentação, se ele querer também, mas o show ele vai estar aí assistindo o rodeio gratuito, também os shows que tem aqui, que são todos shows nacionais e de qualidade. Então a expectativa é grande, vem a região aqui presente, me parece que a rede hoteleira toda cheia, restaurante todo cheio, todo mundo participando, trazendo dinheiro para a cidade e movimentando a economia. Então para a gente é muito feliz, porque desde quando eu assumi, desde o primeiro mandato, só paramos o rodeio, que era um pedido de várias juventudes, que saía daqui para ir em outra cidade. Então me pediram, prefeito, vamos trazer o evento rodeio novamente. Só que aí entrou a pandemia, em seguida nós começamos todos e graças a Deus todos com sucesso. Que a gente quer manter isso aí, uma qualidade, onde aqui a cidade já está cheia de gente chegando de fora. Hoje tem aí Matheus e Cauã, Rio Negro e Solimões, depois Felipe Araújo e no sábado fechando com Jean e Giovanni. Então tem para todos os gostos. Então estamos muito felizes. Nossa equipe, isso aqui é toda da administração e é ofertada aí para a população que merece mais que nunca, que é ela que paga os impostos. E aí eu não acho justo ficar cobrando, porque isso aqui não é particular, isso aqui é público. Bom, prefeito, e fique então, deixe espaço para que o senhor convide a nossa região aqui presente no extremo sul para estar com a gente nesses dias de festa. Ah sim, a gente já quer através da TV, que chega aí em todas as cidades da região, está convidando, né, que o pessoal compareça, o evento vai ser muito bom, eu tenho certeza. E uma coisa, Luiz, muita segurança. Hoje nós vamos ter uma média aqui de mais de 100 pessoas de segurança. Então isso, graças a Deus, né, a pessoa que vem com a família se sente até bem, né. Por quê? Porque onde ela olhar tem policial, tem segurança. Então isso é muito importante. E agradecer mesmo e convidar. Chegar a noite, né, que Deus abençoe, deu uma noite maravilhosa como vem dando. Traz blusa, porque aqui é mais frio, né, escola agrícola. Mas a expectativa é muito grande de uma festa maravilhosa.